Bom dia, bom dia, pessoal! Ótimo dia pra todo mundo! Vamos entrando aí, live hoje de milhões, live hoje com a Rafa, como toda quarta-feira, live com o Renato, o Trezoitão, com o Alain, então hoje a live a gente promete ser uma live aí polêmica, então espero que vocês acompanhem, Rafa, Renato, o Alain, vão entrar já já, tá aí? Bom dia, bora, vamos falar aí, vamos entender as coisas, vamos entender as coisas, como elas são. Live de hoje, eu garanto que será uma live muito boa, garanto pra vocês. Rafa tá entrando aqui, vamos ver se o Renato e o Alain já vão entrar. Bom dia, me diga que você me vê! Não vejo, não vejo, eu limpei os pics hoje, mas não vejo, senhora. Beleza, beleza. A Rafa não consegue me ver, gente, algum bug do Instagram dela, ela não consegue me ver. Você tá com o cabelo mais claro? Não, pior que não, acho que é a luz. Tá muito bonito. Ó, vamos ver, ó, o Renato tem que entrar aqui, deixa eu ver, ó, o Alain já tá aqui, já aceitei. Agora só falta o Renato. Bom dia, gente, ótimo dia, bom dia, Samuca, bom dia, Jussara. Bom dia, Jussara, bom dia, Jussara, bom dia, Jussara, acordei nesse instante? Tipo, acabei de levantar da cama, minha cama tá aqui, claro. Levantou, já apareceu. O Renatão daqui a pouco vai aparecer, ele já tá chegando já do lado do plantão dele. Putz, tá bem. Vai vir direto pra lá? Isso. É isso aí, tá certo. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É bom. É bom, é bom. Ô, Alain, enquanto o Renato não chega, vamos começar falando aí, apresentando você um pouquinho. A galera que sempre acompanha, eu e a Rafa já conhece da gente aí, afinal, toda quarta-feira, de manhã cedinho, a gente tá fazendo live aqui. Agora, se apresenta pro pessoal, quem é você, qual é a tua relação com o mercado cripto? Comentou. E pique oito horas da manhã pra fazer live, tem que ter muita disposição, né? Tem que estar feliz. Conheci o Bitcoin em 2015, eu sou da segunda geração de Bitcoiners. Então, eu acho que já vi muita coisa, né? E a maior parte das coisas que tá acontecendo aí não são muitas novidades, porque são só coisas requentadas de vários anos antes. A diferença é que não tinha, porque a cada ano são hypes diferentes, a cada quatro anos, né? Se formam hypes diferentes. E várias coisas são requentadas. E principalmente, projetos que existem aí que várias pessoas já estavam tentando bem antes, só que não tinha ainda a tecnologia necessária. E hoje em dia, está podendo ser. Só que a maior parte desses projetos aí são captados por golpistas, né? Por isso que nós chamamos a maioria dessas audiências do Chitcoin. Mas calma, como é que tu começou no mercado? Respira. Como é que tu começou? Como é que tu descobriu o cripto? Vamos começar da sua história, assim, no começo. O que você fazia antes? O que você faz? Você é policial também? O que que é? Não, eu sou designer de formação de interfaces e de experiência do usuário. O pessoal chama de UX design. Que ela se transformou na área de product design. Conheci 2015 quando estava no... Que eu vou gostar muito de acompanhar site de tecnologia. Que tinha lá aquele Tecmundo, Canaltech. Sim. E aí eu havia havido falar sobre Bitcoin também, porque eu jogava também muito. Quem conhece quem é das antigas, sabe aí? Que tinha um jogo Mu, tinha o Tibia. E aí vários desses jogos eram trocados com o dinheiro realmente. E quando as pessoas estavam em outro lado do mundo, tinha que arranjar alguma forma de trocar, né? É muito curioso, porque nesses e-mails que foram divulgados recentemente, né? Do Satoshi Nakamoto com o Sirius. Tem um momento, assim, nessa troca de e-mails em que perguntam, né? Exatamente. Cara, como é que isso vai... Como é que... Como se obtém, né? Valor. E aí ele cita exatamente o jogo GMBO. Ele diz, cara, encontra alguém de um jogo. Encontra alguém que queira trocar, né? O Renato acabou de trocar aí. Renato, vou te chamar aqui, ó. Aceita aí o convite. E muitos dos criptos mais hardcore, assim, que eu conheço, vieram também do mundo de jogos, né? Eu acho que essa é uma entrada bem óbvia, até que acontece realmente com o pessoal que está nesse mundo, né? Para a cripto. Que nos jogos existe aquele mesmo movimento de alguns tipos de moedas, né? E sempre existe aquela moeda dominante que vai dominar. Aquelas... As piores irão ser gastas logo, assim como os itens, que às vezes você faz escambo com o item de menor valor com o outro. Porque, na verdade, o valor é subjetivo. Às vezes, o que é melhor para mim, algum item, é bom para o outro. Ou então, até tinha aqueles itens que eram ruins mesmo. Tá dando certo aí? Eu chamei ele, mas ele não... Deixa eu ver. Não aceitou isso ainda. Vamos ver se o Renato entra aqui. Renato, agora que você não estiver conseguindo aceitar, manda convite para você entrar, que aí vai. Com certeza. Mas, Alô, e aí você conheceu o Bitcoin e você foi estudar tecnologia, tudo, e acabou se apaixonando. Foi isso? Sim, sim. Logo de cara, porque também ao mesmo tempo, 2013, bem anteriormente a isso, não sei quem se lembra, os não pelos 20 centavos, aqueles protestos todos de 2013, que aconteceram. E aí ocorreram o boom de várias bolhas, principalmente a bolha dos libertários. Não sei quem se lembra, estava nesse tempo. E aí o libertarianismo aqui no Brasil, assim como as ideias da escola austríaca, o anarco-capitalismo, começou a crescer bastante nesse tempo aí. Inclusive, o grupo dos libertários acabaram sendo bastante vocais, né? Sim. À época. Eu acho legal... Oi? Eu acho legal o que você falou das outras criptos, porque você entrou lá atrás, né? Você entrou em 2015, você viu muita cripto lixo surgir, e cada dia mais, né? A gente vê cripto lixo surgindo. A gente pode criar uma criptomoeda super fácil de criar. Mas o trabalho tem bastante vocais, né? É. Ô, Renata, eu estou me vendo aí. Eu acho legal o que você falou das outras criptos, porque, pô, você entrou lá atrás, né? Você entrou em 2015, você viu muita cripto lixo surgir, e cada dia mais, né? Eu estou me vendo. Agora eu estou me vendo. Foi assim. Bora, Renata. É o outro lado. É o outro lado. Assim está certo. Agora deu. E aí? Tudo bem? Bom dia. Está mutado. Está sem som. Algumas dificuldades técnicas. Está mutado. Está mutado. Sem som. Está ficando ainda, Renata? É só que eu não estou me vendo. É só que eu não estou me vendo. É só que eu não estou me vendo. É só que eu não estou me vendo, bicho. Eu estava no desktop procurando link, mas é só por aqui essa merda. Tem que ser no celular, não é isso? É. É isso. É isso. Eu acabei de fazer uma apresentação. Muito bem. Muito bem. A sorte de vocês é que não tem cheiro, viu? Eu acabei de sair do plantão, mundo cão, absurdo. Temos alguma pauta hoje ou é para estar conversando livremente? Oi? Como? Não está com nenhuma marca aí? Que bom. Está tudo certo. E aí, Renato? Obrigada por aceitar o convite. A gente estava pedindo para o Alô se apresentar um pouco. E a gente quer que você apresente um pouco aí também para o pessoal. A maioria das pessoas conhecem você também, mas a gente quer ouvir de você aí um pouquinho da tua história e como muito bem você conhecer o mercado cripto. É. Meu nome é Renato. Eu tinha feito carreira acadêmica antes. Eu fiz direito. Fiz engenharia de produção. Formei em direito na Federal por extraordinário aproveitamento. Fui o primeiro do Brasil no Enad de Engenharia. E fiz carreira acadêmica em direito econômico em um negócio chamado análise econômica do direito. A análise econômica do direito é como as pessoas reagem a modificações de regras. Se aumentar ou diminuir uma pena. Se aumentar ou diminuir a chance de você ser condenado. Mudando cada cláusula do contrato. Quantos por cento das pessoas vão mudar? De que maneira o comportamento? Então, eu já era uma pessoa que há 20 anos atrás compreendia praxeologia, Hayek, Mises. Mas também compreendia os sistemas de motivações. Behavior Economics. Esse pessoal do Nobel que está agregando todos os nobels. Isso é as irracionalidades sistemáticas. É governança, né? E em 2014, 2013, eu comecei a compreender o juro negativo. Isso me trouxe uma depressão enorme. E teve um texto do Fernando Uric explicando o juro negativo. E explicando como o Bitcoin seria a solução pra isso. Que me salvou espiritualmente em 2015. Aí me convertei ao Bitcoin. Comecei a comprar Bitcoin devagarzinho na Foxbit e tal. E aí, em 2016, já comecei a meter em bronca. E botar metade do que eu tinha. Viajar carregando dinheiro e tudo. E aí, se apaixonou e seguiu firme e forte. Que é isso, né? Eu acho que... Minha grande contribuição. Quem conhece realmente, começa a estudar toda a tecnologia por trás, entende o funcionamento. Cara, você entra a fundo no mercado. Não entra só pra especular com a maioria das pessoas. Tem pessoas que entendem pra caralho de tecnologia e não entendem de governança. Tem gente que entende muito de finanças e não entende nada de tecnologia. Eu tive a sorte de ter noção de engenharia. De ter noção de sistemas distribuídos. De ter noção de economia austríaca. E ter noção de sistemas de motivação, a história dos jogos. Ao mesmo tempo, pra estar pronto pra receber isso, né? É, e acho que essa é sempre a grande questão em torno do Bitcoin, né? Grande parte do que ele fez de incrível foi juntar diversos fenômenos. Resolver o problema dos bizantinos. Resolver toda a problemática em relação à recompensa, né? Nesses e-mails, eu até tava citando... Tem uma galera perguntando assim, Ah, e se alguém fizer alguma coisa de errado, o que a gente faz com isso? A gente tem que mostrar a identidade dele? Fala, não, o sistema é desenhado pra que os incentivos sejam alinhados de forma que aqueles que deveriam fazer algo de errado não vão fazer. Porque, na verdade, eles vão perder mais do que eles vão ganhar, né? Então, a questão do incentivo... É, a primária... O nó é soberano, não é isso? O meu nó é soberano, se foda, faça o que cê é com o seu, não é isso? Não é, na sério? Fata o fork, faça, eu vou de graça aí. Eu programo de graça o seu fork, não é isso? Faça que eu vou ganhar moedas grátis, né? E é muito legal, assim, ver o Satoshi respondendo essa questão, né? Da galera falando, ah, o que a gente... Como a gente vai lidar com quem infringe a rede? Eles falam, cara, a gente não vai lidar com exatamente nada. A rede é desenhada pra a premissa anterior impedir que isso aconteça, né? Então, acho que a questão do incentivo pra caso alguém aqui ainda não tenha estudado, talvez seja uma das primeiras coisas. Qualquer pessoa que tá no Bitcoin precisa entender, né? Que todo o resto acaba fazendo muito mais sentido depois disso, né? E o que me deu proeminência à minha mensagem de Alan foi um livro chamado Bitcoin Redpill. Se você estiver me ouvindo e não tiver lido ou ouvido o livro, ele tem de graça no L de Liberdade. Bitcoin Redpill. Recomendo altamente. Tem mais de 400 citações. E o tema principal do livro é que o Bitcoin não é apenas uma inovação tecnológica, mas é uma inovação que, como o Micep Alpesco disse, é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. É a coisa que inviabiliza ditaduras, é a coisa que inviabiliza socialismo, é a coisa que inviabiliza expropriações, perseguições em várias maneiras, que inviabiliza controle de capitais. Isso vai trazer modificações sociais. Nossa relação com o Estado, nossa relação com nossos pais, nossa relação com nossa mulher, com nossos filhos, tudo isso muda com essa nova tecnologia. É o primeiro ativo da história da humanidade. Se ninguém lhe honrar, você leva com você pro caixão, não é isso? É a primeira coisa que te matando, te torturando até a morte, você dá bocadura, o cara não tira um centavo seu, não é isso? É, e tem, acho que a questão, essa seria a segunda pergunta, né? Até um pouco da definição de Redpill. E um dos aspectos, assim, que foi muito curioso pra mim descobrir o Redpill, porque acho que em vários sentidos eu tenho uma divergência, né, com a perspectiva de vocês, mas em termos da definição, né, e da questão especificamente da autocustódia, inclusive que eu acho interessante que vocês não vão pra autocustódia a partir das ledgers, da hard wallet, mas realmente traz pro indivíduo essa questão da autocustódia. É um dos aspectos mais interessantes. Oi? Eu vou recomendar, eu vou recomendar o cara a comprar um negócio do Rodolfo, a comprar uma passport de 3 mil reais, porra, comprar 3 mil reais a menos de Bitcoin, hein? E é exatamente o que a gente vê, né, grande parte, eu acho que também tem essa questão de que, eu acho especificamente que a hard wallet, ela é válida pra muitas pessoas, mas existe a questão de você trazer pra você a responsabilidade da sua custódia, não de novo delegar pra um terceiro por conta de outros aspectos, né? E eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre como vocês abordam, então, especificamente, essa questão da autocustódia, né, de um termo prático, assim. Então tá, comecei, quero ser soberana de mim mesmo, quero fazer a minha custódia, não quero reivindicar pras hard wallets, como é que eu faço? A Revolução Francesa é satânica, não é isso? Quem promete tudo que é impossível é Satanás, que é o pai da mentira, né? Pode, existe uma coisa que seja barato, rápido, seguro e grátis? Isso não existe, não é isso? Liberdade, fraternidade e igualdade não tem. Ou você é livre ou você vai ser forçado a ser igual, ou você vai ser forçado a ser livre ou você vai ser forçado a ser fraterno. Não pode ser os três ao mesmo tempo, não é isso? Ah, o Jesus não disse lá no cobrador de impostos, quem é a cara nessa moeda, não é isso? De quem é a cara na cédula de real? Hein, Flávia, você sabe de quem é a cara na cédula de real, quem é aquela mulher? Quem é? Não sei. Mariane é o símbolo da Revolução Francesa, é o símbolo satânico da modernidade, não é isso? Até hoje, no nosso dinheiro, é um símbolo satânico, não é isso? Não é, Mariane, na nota de real? Isso. Não sei. Não sei, não. O símbolo de real, porra, é isso. O símbolo que promete o impossível é o pai da mentira, é satanás, não é isso? O possível é o trade-off. Tudo na vida é esforço e risco e são escolhas. Aí o cara ficou, ah, cotas são vagas a mais. Não existe vagas a mais. Existe a realidade do mundo e a economia é a escassez. As coisas estão limitadas, não é isso? Não existe vagas a mais. Não existe nada grátis. Grátis é o lago de fogo. Grátis é o que não presta, não é isso? Grátis é a autodestruição. Tudo tem um preço. Só que vocês são mais ricos do que Bill Gates e Warren Buffett. Você acha que Buffett preferia ser você ou ele? Eu acho que... Você preferia ser você ou Warren Buffett? Você preferia ser você ou um cara de 90 anos? Hein? Eu prefiro ser eu. Hein? Eu preferia ser eu, pô. Eu sou mais rico que Warren Buffett. Eu prefiro ser eu. Aí você que tá me ouvindo aí, que tem 18 anos. Ah, eu tô fudido, não tenho nada. Meu irmão, você tem tempo. Isso vale mais do que todo o dinheiro desses caras que tem 90 anos, não é isso ou não? Mas aí você fala em riqueza de dinheiro ou outro tipo de riqueza? Tempo. Tempo é uma riqueza econômica. Tempo é uma riqueza econômica ou não? Hein? Você não tá vendendo o seu tempo enquanto você tá vendendo trabalho? Você tá vendendo o seu tempo de vida, né? Ou não? Tempo é... Em vida das hardwares faria mais sentido, porque você vai perder bastante tempo da sua vida fazendo a auto-custódia de jeito certo e você poderia comprar. Mas aí virou o argumento. No custo é te deixar claro que tem vários trade-offs. Todas as soluções... Fazer a auto-custódia sem hardwallet. É isso. O ideal, absolutamente seguro, é apenas offline. Absolutamente seguro, é apenas offline. Só compre uma hardware wallet. Se for air-gapped. Se não for, não compre. Essa é a minha recomendação inicial. Agora, se você não puder assinar as chaves offline, ao menos a criação das chaves tem que ser offline. Qualquer computador offline, qualquer telefone velho, que você pode, inclusive, fisicamente tirar os acessos dele. Você instalou a Blue, tirou o acesso à internet dele, você gera chaves infinitas, ali, acabou. Aí você pode, inclusive, ir pra acompanhar saldo, importar os endereços e segregando sua grana em dezenas de endereços, você só vai arriscar os seus saldos, uma fração dos seus saldos, por alguns minutos, você nunca vai dormir com o cu na mão, não é isso? Essa é uma estratégia que você faz com um celular velho que ninguém compraria por 50 reais, não é isso? A gente dá várias estratégias. Se você tiver um computador velho, se você tiver um celular velho, você tá disposto a fazer a sua crux, você tá disposto a pegar um pendrive, instalar o Tails que vem com o Electro. A gente dá várias soluções que você resolve em sua casa e cada um vai adotar a sua solução baseado no custo que tá disposto a ter, no tempo que tá disposto a colocar, no domínio técnico, o melhor setup pra você é o que você entende e domina. Não adianta você também querer fazer uma coisa do mundo da pica das galáxias, você não entende direito, você vai se fuder, não é isso ou não? Não importa o quão bom seja qualquer negócio, se você não estudar, você vai se fuder, é mentira, é isso ou não, hein? Eu acho que a gente teve até o caso da Tails, né? Fala aí, Rafa. Mesmo a Tails com o Electro, comprometida com a porra antiga, se for offline, isso não tem pra mim nenhum. É, não, o que eu ia citar é esse caso que tu falou que mesmo as pessoas que às vezes querem fazer algo muito complexo e acabam se ferrando, né? A gente teve especificamente o caso da Electro com a Tails, né? Da galera tentando adicionar o best phrase junto com o Ian Coleman e fazendo besteira, exatamente, porque daí tentou fazer um sistema muito complexo, muito inovador e aí fez alguma besteira no meio do processo, né? Então tem esse trade-off de novo, né? Como você citou. O grande problema da Electro, né? Que qualquer merda que você bote lá, ele gera chaves, mesmo que seja uma coisa impossível. Um montão de gente perdeu dinheiro com isso. Inclusive no curso, no treinamento, a gente fala, faça isso, imprima, anote, tente recuperar várias vezes antes de colocar o dinheiro. Inclusive o curso tem de graça no YouTube, só que um monte de gente que faz de graça no YouTube, você quer me pagar 5 mil reais pra recuperar o dinheiro dos caras, então você pode me mandar um milhão de reais, eu não tenho mais como recuperar, você fez merda, você não quis pagar 300 reais. Tem dois referrals que você tem no curso, que você recebe 200 reais de volta em cashback, você bota pra duas pessoas, você já ganha mais dinheiro do que você pagou. Eu não tô dizendo que não faça de graça na internet, quer assistir o tutorial, assista. Tem tutoriais infinitos de graça, mas quem paga 300 contos na Hotmart, no treinamento Bitcoin, Blackpill, não está pagando por tutoriais, está pagando pra fazer parte do grupo lá, pra trocar experiências e pra ter a LAN e a equipe lá, que o cara vai ligar e mandar e-mail e tem alguém que vai segurar a mão dele pra ele não fazer merda, não é isso? — E aprender de forma mais fácil, né? E ter todas as informações necessárias ali. — Tem alguém pra tirar dúvida? Porque você vê um vídeo na internet, ah, eu achei que fosse assim, Vara, não é isso? Hein? — Cara, você tem que estudar, Renato, uma coisa que você falou, e é um fato assim, cara, você tem que estudar, você só consegue crescer na vida, você consegue ganhar dinheiro, cara, se você para, se você realmente estuda pra caramba, aí você consegue. Então também não queiram fazer autocustódia. Ah, eu quero ter cripto, eu quero fazer autocustódia. Se você não estudar e não saber o que você tá fazendo, você vai perder dinheiro. Então estudem antes de fazer qualquer tipo de coisa. — E Flávio, você gerar suas chaves é um processo de seis meses a nove de segurança. Você gerar sua paper wallet em casa. A gente recomenda, inclusive, que você dê de presente a parêntese e tal, você passar um processo de você fazer isso várias vezes, refazer. Uma etapa é você gerar suas chaves. E a outra é você assinar suas chaves offline. É um outro passo, não é isso? Que é um processo de mais seis a nove meses pra maioria das pessoas que não são íntimas de mundo virtual, como eu, que achava que essa merda aqui eu fazia no desktop, não é isso? — A galera perguntando, será que o Alan fala hoje? Gente, é que o Renato, ele é ligado no 220. É só ver os vídeos desses. — Eu achava que era mês passado essa nossa conversa. Eu fiquei agora e agora, não sei o quê, não é isso? Eu achava que era mês passado essa nossa conversa, não é? — Te avisei, te mandei invites, te mandei no calendário, te mandei mensagem. Então tem que se organizar. — Mas eu tava mandando mensagem pra ele, então. — Tá de lascar. — A Landa, que recebe mais mensagem do que eu. Eu recebo entre 300 e 400 mensagens por dia, porra. É muita gente. E, tipo assim, muitas pessoas estão fazendo merda. Isso aqui é você ou é golpe. Se eu demorar 15 minutos de responder, o cara vai dar dinheiro pro golpista, né? — Cara, como as pessoas fazem isso, meu Deus do céu, cara. Como as pessoas caem em golpe por ganância. O que eu já vi, gente... Ai, eu juro, já chegou gente pra mim e falou assim... Ai, eu caí num golpe com o seu rosto. Falou, tá, e aí, como foi o golpe? Uma vez eu juro, eu falei... Fiquei com dó, eu falei, eu vou ajudar essa mulher, porque... Pô, que dó. Mas quando ela me contou como era o golpe... Desculpa, cara, não sei nem como eu ajudei. — Clávia, pior quando ele diz assim... Você me roubou! Aqui, eu sei que é você, né? Isso ou não, eu te mato, hein? — Não, o golpe era assim, tipo... Meu, ó, me envia um pix de mil reais... Que daqui 10 minutos, eu vou fazer um trade aqui... E eu vou te enviar 3 mil reais. Cara, por que eu não achou que alguém ia fazer isso pra ela? Eu falei, cara... — E esse tipo de golpe é clássico, viu? É bem clássico esse tipo de golpe aí. — Quem é o pai da mentira? Se você quiser o impossível, você serve a quem? É possível o cara enriquecer honestamente nos sistemas dos desonestos? Nesse país, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Se você quiser progredir honestamente em um lugar onde isso é impossível, você tá servindo a satanás. A gente tem que mudar o nosso sistema, não é isso? — Eu tenho uma pergunta sobre o tema. Renato, você é policial, certo? — Sim. — Você já se candidatou à política, certo? — Como? — Você já se candidatou à política? — Já. — Inclusive, o meu material... — Por que? — Meu material em 2018... — Meu material em 2018, o Bitcoin é 13 mil reais. Tinha compra e Bitcoin, eu se arrependo amargamente. Meu material de campanha foi o material mais sincero e que já salvou mais gente do que qualquer campanha política, não é isso ou não? — Mas como é que eu peguei dinheiro do governo, você segue? — Eu peguei dinheiro do governo pra fazer proselitismo no Bitcoin ali em 2018, eu avisei, não é isso? — Mas por que entrar com atentado? — Como? — Por que ser policial? — Eu acho que policial é uma profissão super legal, tá? De verdade, é realmente super legal. Mas por que entrar pro Estado? Por que ser policial, Renato? Por que você optou por isso? — É. Por que você optou a faculdade que você optou? — Porque eu realmente gosto e me decepcionei, mas eu gosto de ser jornalista. — Você sentia que você tinha vocação àquilo, não é isso? — Sim, eu tenho vocação. — É isso. — É. — Se você perguntar a qualquer pessoa que já... — Eu já trabalhei. A maioria dos meus chefes são pessoas que foram indicadas pelo PT, não é isso? Eu tenho 100% de avaliações funcionais máximas. Qualquer pessoa que você trabalhou comigo, mesmo os caras que são fundamentalistas, militantes, petistas, você acha que ele vai dizer que eu me aputo? Que eu meto atestado? Que eu não compareço? Pergunte a qualquer um que já trabalhou comigo. Eu já sabia muito antes de pisar na polícia que minha vocação era pra ser policial. Minha vocação é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho vai da polícia. Eu não arrendei porra nenhuma. Eu dei muito mais a meus pais do que eles me deram. Contando desde a infância, desde a hora que eu nasci, eu dei mais a meus pais do que eles me deram. Tudo que eu tenho vai da polícia. E eu obtive sucesso. E eu obtive sucesso também com o livro. Porque a gente tava fazendo o que a gente tinha vocação a fazer, não é isso? Não é não, Flávia? Mas como se alinha essas duas questões, né? Porque você fala bastante sobre essa questão do Estado e etc, de se proteger, né? Como é que se alinha esses dois aspectos na sua vida? E principalmente em questões filosóficas mesmo assim. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quanto mais libertários juízes e auditores fiscais, pra mim melhor, não é isso? Você prefere ser julgada por uma libertária ou por uma militante comunista? Hein? Você prefere ser julgada por quem? Você quer que seu recurso lá do seu instituição normativa 15588 seja julgado por quem? Eu não vejo problema nenhum. Eu tiro o dinheiro do Estado. O que eu acho imoral é as pessoas que pagam o imposto voluntariamente. O cara que acha que a ação, que CDB, que imóvel é investimento. Essas pessoas estão voluntariamente aumentando o poder do Estado, não é isso? Tá, e aí tem esse outro aspecto, né? Que acho que você cita bastante, que é a questão das pessoas que investem em ações, em outras coisas que são financiadoras do Estado. Esse é um argumento que eu até queria explorar um pouco mais, né? Que eu fico pensando, sei lá, vou fazer uma cerca na minha casa, vou precisar comprar alguma coisa da Gerdau. Por que investir em uma empresa que faz coisas que eu uso seria incentivar ao Estado? Não é. Porque não é. Isso é consumo no investimento. Repara os domésticos. Isso é um consumo. Repara os domésticos. Eu tô falando que eu invisto na empresa que eu utilizo e que preciso de coisas porque eu quero que ela cresça, enfim, eu utilizo coisas da Gerdau, por exemplo. Você não tem propriedade absoluta nenhuma nesse sistema. Você tá dando dinheiro à lagosta da STF, à castração de criança e a aborto. É quem controla a empresa, quem diz o que a empresa pode fazer. E essa empresa vai financiar muito mais o governo do que a você. O verdadeiro dono, o soberano sobre essa empresa não é você, é o governo. Existe propriedade absoluta nesse país? Só de Bitcoin, não é isso? Propriedade real. E sua expressão, como ela é definida há mil anos, que é a expressão plena de todos os direitos reais, é só sobre Bitcoin, não é isso? Tá. O que a Gerdau vai fazer? O que a Gerdau vai fazer? Depende mais do governo ou de você? Mas o fato dela estar sujeita ao governo não faz com que o objetivo primário dela seja o governo. O objetivo primário dela é o que está escrito no papel onde ela faz. O objetivo primário, as coisas elas têm como objetivo o que elas fazem, não o que elas dizem fazer. E o que ela faz é financiar o governo mais aos acionistas. Ela faz o que mais? Ela existe, é totalmente submissa e manda a maior parte dos recursos, só a ditadura assassina. Não é isso? Se você investe em uma ditadura, em um país bolivariano, você é comparsa. Você investiria na Coreia do Norte? Você investiria em Cuba, na Venezuela? E nem o objetivo de a gente abandonar completamente todas as empresas e não ter mais absolutamente nenhuma empresa que faz nada. As empresas têm ditaduras criminosas, com certeza, isso. Inclusive, além de imoral, é estupidez. Porque nós vivemos em um regime de ruo negativo. Você sabe mais do que 99% das pessoas da rua quanto é o aumento da base monetária. Essa empresa dá um retorno médio, descontado de risco e custos de 23% ao ano. Não? Então você está perdendo dinheiro, não é isso? Mas aí, Renato, eu quero perguntar uma questão. A questão de se candidatar a político. Eu entendo a vontade de se candidatar para as pessoas olharem para Bitcoin e tudo. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. E seria muito difícil. O que é difícil? Dizer que compre Bitcoin? A gente sabe como é o governo. A gente sabe como é o governo. Então a gente sabe que isso não ia se sustentar lá dentro. Então, por que essa decisão de se candidatar em um momento da sua vida virar político? Flávia, você reconhece Jesus como seu seu salvador? Você sabe como o governo é. Então se tem problema para investir, não teria problema você virar um político também? Não. Eu estou tirando o poder deles. Mas não tem problema nenhum. Será? Você reconhece Jesus como seu seu salvador? Será? Será que um político que quer fazer direito, ele consegue se criar lá dentro? Eu não acredito em porra nenhuma. A intenção do cara não interessa. O que interessa são os seus compromissos pessoais. Meus compromissos pessoais é com o Bitcoin ou com o comunismo? Com o Bitcoin? Com certeza. Eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar o Bitcoin e eu vou prejudicar quem? Mas será que ia conseguir se sustentar lá dentro? Essa é a decisão. Mas eu me candidatei. Eu me candidatei gastando nove mil reais, porra. Não era para entrar lá dentro, era para ficar 90 dias sem trabalhar, não é isso ou não? E dá real. Jesus, é muito claro, Flávia. Nós temos duas missões nessa terra. Ele disse que os dez mandamentos eram resumidos em dois, não é isso? Você lembra quais são os dois? Não. Amar Deus sobre todas as coisas. Ou seja, se santificar a cada dia. Ele não quer 10%. Deus não quer dízimo, não. Ele quer 100% de você, não é isso? Ele quer 100%. Ele não quer 10, não. Ele quer tudo o que você faça. Como eu tenho no Pai Nosso, eu renunciar a sua vontade para a dele. E a segunda ordem é amar o próximo como a si mesmo. A última ordem de Jesus na cruz resume a essa missão. Pregue a toda criatura. Se as pessoas vão ouvir ou não, que se lasque. É problema delas, meu irmão. O meu dever é dizer, não é isso? É, mas até que ponto você ia conseguir dizer, né? Eu disse, distribui folhetos para mais de 30 mil pessoas. Diariamente aparece gente me dizendo, ó, eu comprei Bitcoin em 2018, a 15 mil reais por sua causa, porque eu recebi seu folheto. Isso. Isso é legal. Quantas pessoas leram o livro? O livro não era de liberdade lá? 80 mil pessoas ouviram o livro, não é isso? Sim, mas a questão é que sim, ó. Cara, eu jamais... Jamais. Eu entraria para o Estado. Eu jamais faria jornalismo. Você não fez jornalismo? Eu fiz jornalismo. Você pariu? Realmente. Oi? Você pariu? Seu pari? Sim. Filhos? Sim. Eu também nunca pariria. Cada um vai seguir sua vocação, não é isso? Não, não. O quê? Hein? Você é bom mesmo. Você também não entraria na cadeia, nem na desova, nem numa casa que tem um corpo apodrecido há dois meses para buscar, né? Isso com um milhão de moscas, botando ovo no seu olho, não é isso? Você não ia fazer isso por dinheiro nenhum, não é isso? Hein? O quê? Se eu não acontecer esse jornalismo, foi um programa policial, eu fui para a rua ver a galera executada. Então, eu entraria. Não, executada é de boa. O problema é quando já morreu há um mês e os vizinhos estão reclamando do fedor. Tem um milhão de moscas ali, não é isso? Sim. Eu entraria. De verdade. Tem um barulho na live? Eu não sei de quem que é. Só para... É, aqui não é isso não, mas tem alguma coisa arrastando aí, né? É, aqui também não é. Bom, vamos voltar para algumas perguntas aqui. Tá, eu acho que... Ah, tem... Vamos... Faz aí a pergunta. Tá. Faz então a pergunta. Hein, Romano? Você concorda que o aumento da base monetária, corrigido pela perda de riqueza sistemática do Brasil, é entre 23% e 25% ao ano, não é isso? Eu concordo com o argumento econômico, mas eu acho que existe um aspecto que na minha perspectiva é diferente, que eu não acho que vale a pena a gente abdicar de investir em empresas que nós necessariamente consumimos e que necessariamente, na minha perspectiva, é importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, porque elas estão sujeitas a um governo. O governo muda. Não é investimento. Não existe investimento em empresas, a gente vive em regime de juros negativo. A definição de investimento é na pele positiva, isso não é investimento. A definição de investimento é... Eu concordo com o argumento econômico, tá? E a gente tem mudanças em relação à taxação de juros, à inflação no Brasil, mas essas empresas, elas vivem mais do que quatro anos e eu, na minha perspectiva, eu quero consumir produtos que sejam também fabricados no Brasil. Existem empresas que, na minha perspectiva, são interessantes e que, claro, que elas estão sujeitas ao governo e quanto mais intervenção, mais vai piorar todas as questões na vida delas. Mas eu espero e eu acredito que pode ser que venha alguns governos que façam um cenário um pouco mais atraentes para o desenvolvimento delas e para que elas possam prover coisas melhores. Então, eu não gosto de pensar que, então, vamos deixar todas as empresas do Brasil se explodirem porque a gente não precisa delas, né? Então, essa premissa de que por elas serem... Elas precisam lidar com o governo, elas só fazem coisas para ele. Eu acho que é igual a gente. Eu preciso também pagar imposto, eu preciso respeitar algumas regras, independente de concordar ou não, mas isso não significa que o meu trabalho é feito para o Estado. Significa que é uma coisa que existe, então, na minha perspectiva. Por mais que eu entenda e concorde com a perspectiva econômica de que não é um investimento, eu não concordo com a perspectiva de que a gente está fazendo isso, investindo nela, é investir exatamente no comunismo, em todas essas coisas, do capeta do seu ponto. Você conhece o conceito de paralaxe cognitiva? Você conhece esse conceito? Não conheço. É confundir fatos com sentimentos. Quando você quer o impossível, você serve o diabo. Ah, mas eu gostaria, eu queria, eu gostaria que ele financiasse, eu esperaria que vá melhorar. O Public Choice Theory demonstra há 70 anos, há 70 anos, é antes da gente nascer, que um lugar onde não tem voto na urna, só existe voto com armas ou com os pés, isso, desinvestimento. Não existe chance de macaco mudar de árvore. Eu perguntei lá para o Entraube, que foi o secretário-geral do gabinete de transição lá de Bolsonaro, eu digo, é melhor o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Ele depende da árvore. Eu nunca vi o macaco arrancar uma árvore do chão que ele conseguisse subir em cima, vocês já viram ou não? Quando você quer o impossível, você serve a satanás. Não existe investimento no Legacy, o regime é de juros negativos. A inflação real é o aumento da base monetária, que no Brasil é, em média, acima de 20%. Nenhuma dessas ações vai lhe pagar nunca acima de 20% descontado riscos. E mesmo que pagasse, você estaria dando muito mais dinheiro a um regime de exceção do que a empresa. Não importa a sua intenção. Você acha que acabar com todas as empresas do Brasil vai deixar melhor a situação do Brasil? Não entendi o que você disse. Se todas as empresas do Brasil forem destruídas, a situação vai ficar melhor? Se a gente não tem mais mercado financeiro? A maioria da economia no Brasil é formal ou informal? A maioria da economia no Brasil é negra e cinza ou é legal? A maioria dos empregos são informais. Você acha que a maioria das empresas são formais ou informais? Hein? Essa galera tá vendo a formalidade. Você pode investir na empresa, pode criar galinha no quintal aí, pode vender seu negócio. Agora, na hora que você formalizar e começar a contribuir mais com a ditadura assassina do que com a economia, você vai estar escolhendo o seu lado, né? Mas qual é o problema de você investir no mercado tradicional? Eu não entendo. Quem é a mulher na nota de real? A cara é de quem, Flávia? Você falou... De quem é a cara? Aquela cara. A Maria. Jesus perguntou, de quem é a cara nessa moeda? Então não toque nisso. Não foi isso que ele falou? De quem é a cara na cédula de real? Renato, se você pode investir no mercado tradicional, ter lucro... Não existe investimento. A definição... O que é investimento, Flávia? Mas o que é investimento? Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, pegar esse dinheiro e colocar em Bitcoin. Real não é dinheiro. Você não vai ganhar Bitcoins. Quem? Se você consegue investir no mercado tradicional, conseguir uma renda com isso, conseguir dinheiro com isso e comprar mais Bitcoin, isso não é bom? Peraí. Você concorda que real não é dinheiro ou você acha que real é dinheiro? Pra mim não é dinheiro. A gente é obrigado a usar o... Real não é dinheiro. Você não vai ganhar Bitcoin. Você não vai ganhar Bitcoin investindo em Gerdau, beleza? Dinheiro real, ouro e Bitcoin, você não vai ganhar investindo em Gerdau, beleza? É isso. Você não vai conseguir renda. Você não existe. E qual é a definição de investimento pra você, Flávia? Investimento. Não, vamos pensar na realidade, Renato. A realidade. Se eu pegar, comprar uma ação de uma empresa e conseguir receber o dinheiro depois... Aumentar a quantidade de reais? Por mais que esse dinheiro, por mais que real não valha nada, mas eu consigo comprar Bitcoin com real. E eu consigo aumentar a quantidade de real. Você entende isso? Bom, eu acho que vocês não leram o livro, mas eu vou dar um exemplo que a gente bota no livro. Eu vou dar um exemplo que eu tenho no livro. Quando começou o plano real, o grama de ouro era 10 reais, não é isso? Quanto é que tá a grama de ouro agora? 320, 330 reais, não é isso? Vamos dizer que você comprou legalmente uma grama de ouro a 10 reais e agora você vende a 320. Você vai pagar imposto sobre isso? Vai. Você não teve lucro de 310 reais? Não teve ganho de capital nenhum. Você tá dando dinheiro pro governo pra perder dinheiro. 310 reais compra menos hoje do que 10 reais comprava em 94, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo. Você perdeu em relação à riqueza mundial, você perdeu em relação à base monetária e você tá pagando imposto. Aí você tá me dizendo, ah, eu comprei um carro usado que eu vendi pelo dobro do número de reais 10 anos depois e eu ganhei dinheiro. E tá feliz pagando imposto. Isso não é investimento. Real não é dinheiro. Isso não é investimento. E nem existe investimento no sistema convencional por causa do juros negativo. A inflação, aumento da base monetária. Só existe investimento quando tem um VPL positivo, calculado em dinheiro, não em moeda. Se você quiser aumentar o número de Fiat, vá pra Argentina. Tem um monte de banco lá te pagando 70% ao ano em peso argentino. Porque quem pronto vai lá e vai pra Argentina e a inflação é 100%. Você tá tendo uma perda real de 15, não é isso? Renato, eu entendo que o nosso dinheiro não vale nada. E eu sou completamente a favor do seu pensamento. Por quê? O nosso dinheiro não vale nada. A gente não tem lastro na nossa moeda. Essa é a grande questão. Beleza, o nosso dinheiro é uma droga. Realmente. Mas se você pode acumular mais real e comprar Bitcoin pra acumular mais Bitcoin, não tem problema nenhum nisso. Você vai acumular mais real comprando Gerdau e Oi? Você vai acumular reais? Você vai ganhar de poupar em Bitcoin numa... A Bolsa é um sistema de juros. É um cassino. Aquilo é uma rifa de rico. Uma porcaria de umas empresas que não valem merda nenhuma. Abre capital e aumenta 20 vezes o valor. Não existe... Minha carreira acadêmica, inclusive, foi demonstrando formalmente, com econometria e tal, que não existe mercado imobiliário viável onde tem juros subsidiados. Não existe mercado imobiliário viável onde não existe legalidade. O Brasil tem legalidade? No Brasil, se você tiver uma grande oportunidade, você vai querer pegar dinheiro do BNDES ou abrir capital? A única razão pra alguém abrir capital é expropriar os minoritários dementes, né? Que acham que Bolsa é investimento, né? Algum... Aí o cara vai dizer Ah, mas o empresário não tem acesso ao BNDES. Se ele não tiver, ele é um merda que não tem condição de ter uma grande empresa no Brasil, né? O pipoqueiro, Flávia. O pipoqueiro da esquina. Se detesta na prefeitura. Ele perde o negócio dele. Imagina um grande empresário, né? É isso. Vale a pena, viu? Se vocês não leram o livro, recomendo altamente Bitcoin Redpill. A gente dá vários exemplos, viu? Não existe investimento em juros negativos. E nós vivemos em um regime de juros negativos. Você só precisa aceitar as seis lições de Bolu de Ficomises, que é a inflação e o aumento da base monetária, não é isso? E o que elas estão fazendo aqui? Na verdade, elas conseguem acumular mais Bitcoin do que botando dinheiro na Gerdau, porque a maioria das empresas que estão na Bolsa, na verdade, elas não precisam do dinheiro do investidor. Uma vez que elas conseguem dinheiro subsidiado, que são expropriados da gente aqui embaixo, né? É a falácia da exceção. Um cara vai ganhar. E na loteria também. Tem um monte de gente que fica milionário na loteria, mas a maioria das pessoas na loteria se fodem. A loteria, como a Bolsa Brasileira, é um jogo de soma negativa. Só que você só vai entender isso se você entender a teoria dos jogos e você entender que não existe mercado imobiliário e nunca existiu na história do Brasil. 140 anos, não houve década seguida, que a Bolsa tenha ganhado de ouro e renda fixa. Nunca aconteceu. Renata, eu tenho uma pergunta para você sobre a questão de liberdade financeira das mulheres, né? Porque, enfim, mulherada... Deve ter muita mulher que gosta de você. Deve ter muita mulher que vai lá e fala um monte de coisa para você. Mas eu queria entender, porque você fala muito de uma mulher ser submissa, da questão de liberdade financeira da mulher. Como que você vê mulheres investindo em cripto? Mulheres que falam de cripto. Por exemplo, a gente fala de cripto. Na história da humanidade... Como você vê a questão? Na história da humanidade, a maioria das mulheres foram esposas decentes ou foram mulheres promíscuas que pertenceram a vários homens? Não conheço a intimidade da maior parte das mulheres da humanidade. Isso é demonstrado no GenePool, na diversidade de halogrupos mitocondriais. Isso é demonstrado, inclusive com pesquisa de cemitério e tudo, inclusive de DNA das pessoas, se era indicação do DNA dos pais. Tem um monte de pesquisa sobre isso, que existe, inclusive, média de regiões de bastardos e tudo mais, de pé de pano, talarico. Isso tudo é amplamente documentado em pesquisa. Mas... A maioria das mulheres... A maioria das mulheres na história da humanidade reproduziram. A ampla maioria das mulheres na história da humanidade reproduziram. A ampla maioria dos homens na história da humanidade não reproduziram. Qualquer pesquisa de diversidade de halogrupos comprova isso em qualquer região do mundo. O que significa isso? O homem... A estratégia vencedora para os homens, para os machos, em nossa espécie, é a assunção de riscos. A estratégia vencedora para as mulheres, em nossa espécie, é assumir riscos extremos ou não assumir riscos extremos. Se a maioria vence por default, a mulher, em regra, não precisa assumir riscos extremos, não é isso? É por isso que você vai para um evento de Bitcoin e tem 95, 98% de homens. Na hora que a percepção do risco diminuir, aí sim você vai ter uma maioria de mulheres. as mulheres, isso é uma questão etnobiológica, isso não é cultural, isso é uma questão evolutiva, não entendeu o que eu estou dizendo, Flávia? As mulheres têm uma versão ao risco maior do que os homens e elas têm que ler porque é da natureza delas, não entendeu o que eu estou dizendo? É essa a estratégia. Se a gente pensa que, na verdade, o Bitcoin é a opção menos arriscada, é só uma mudança de percepção. Exato. Não tem nada a ver com a natureza humana. Perfeito. Daqui a 10 anos, talvez, tem mais mulher do que homem porque o Bitcoin vai ser percebido com uma segurança, não é isso? Exatamente. Tá, mas aí, qual que é o ponto sobre as mulheres investirem em liberdade financeira das mulheres? Se eu entendo como mulher do Bitcoin é a coisa mais segura, então eu vou para lá. Na hora que a mulher das pessoas entenderem isso, vai ter mais mulher do que homem do Bitcoin, não é isso? Tá, tá. Tudo bem. Mas aí, assim, até para complementar um pouco a pergunta da Flávia, né? Acho que ontem, antes de ontem, tu publicou um post, né? E aí ele dizia exatamente assim, não permite que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, né? Aí, juntando um pouco essas duas perspectivas, assim, uma perspectiva muito do nosso caso, até que a gente queria saber. Nós, enquanto educadoras com um público majoritariamente masculino, partindo, inclusive, da premissa que eu considero o Bitcoin muito mais seguro do que outras coisas. A gente está cometendo uma espécie de crime, porque a gente não se mantém em silêncio, a gente se coloca para ensinar os homens. Essa carta, ela não é uma ordem de Deus. Elas são recomendações do apóstolo. Isso está na Bíblia. Não foi o que disse. Eu repostei um trecho da Bíblia. Mas isso não é uma ordem direta de Deus. Isso é uma recomendação. Mas isso é uma recomendação baseada, inclusive, na experiência de Jesus. Jesus fez uma coisa que não deveria, que foi as bodas de Canai, né? Milagres do bodo de Canai, para honrar pai e mãe. Ali, ele deixou claro que ele não deveria fazer o milagre, mas que ele fez para honrar o pedido da mãe. Então, toda vez, em regra, que o homem se submete à autoridade feminina, isso é comprovado, ele reduz hormonalmente, o cara reduz a propriedade de homem. Você quer ver um exemplo disso? Os soldados universais. Os soldados universais. O soldado, o maior soldado da história da humanidade foram os talibãs. Por quê? Os talibãs foram meninos que não tiveram mãe, não tiveram filhas, não tiveram irmãs, e a maioria deles nunca havia uma mulher até ter 18 anos. Um cara desse não foi, de maneira nenhuma, é masculado. Eu não estou dizendo que isso é o ideal, mas é da natureza do homem se efeminar quando ele lida com a mulher. Até o vocabulário, o vocabulário que eu estou utilizando com vocês, não é o mesmo vocabulário que eu vou utilizar em um ambiente que só tem a homem, não é isso? O tom de voz, o vocabulário, você vai se referir a homem e mulher de maneira diferente. Na hora que o cara, ele é submetido à autoridade feminina, ele é efeminado, e isso prejudica a todos. Hoje, no mundo, especialmente no nosso país, que tem a menor fecundidade das Américas para o Canadá, a gente está ou não em um sistema de colapso que estão nos seguindo agora. Os papéis masculinos e femininos. Eu não sou contra vocês ensinarem, não, eu quero que vocês ensinem. Vocês estão salvando famílias em alta. Agora, pregação religiosa, existe ordem direta de que seja feita por homem. Por esse motivo que eu estou lhe dizendo. A mulher pode utilizar a autoridade, mas se ela ficar sistematicamente usando a autoridade sobre o homem, ela vai efeminar o cara. Renato, eu achei até legal que em um dos seus vídeos você citou a crise de fecundidade. Mas, num outro ponto, você citou também a questão da mulher não trabalhar. Só que a sua esposa, ela trabalha. Então, como é essa relação? Como que a sua esposa lida? Eu não defendo que mulher não trabalhe. Eu não defendo que mulher não trabalhe. Eu defendo que a mulher colocar o trabalho e o estudo como a prioridade da vida dela é a autodestruição espiritual, física e financeira. As mulheres têm uma coisa muito mais valiosa do que qualquer coisa que elas, pelo menos a maioria delas, há uma coisa mais valiosa do que qualquer coisa que ela possa produzir na academia ou pegando enxada, fazendo trabalho braçal. ninguém pode produzir ninguém pode produzir nada mais valioso do que quatro ou cinco pessoas equivalentes ou melhores do que você. Você tem filho. Você prefere perder seu filho agora ou todo o seu patrimônio? Ele é infinitamente mais valioso do que isso. É mentira o que eu estou dizendo? A maioria das mulheres que acham que o importante é ser independente e ter dinheiro, elas vão conseguir o que elas querem. Quem preferir entrar em Harvard do que entrar no Reino dos Céus vai entrar, só que depois ele vai se arrepender dessa opção. Eu fui enganada, meus pais me disseram isso. Eu vou falar uma coisa agora como mulher, para você ver a minha visão de mulher, certo? A minha mãe, ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. Meus pais são casados há mais de 40 anos. Deixou de trabalhar para cuidar dos filhos, eles se dão super bem, tem uma relação ótima. Mas, minha mãe sempre falou, trabalhe. Então, eu sempre busquei trabalhar e conquistar as coisas por mim. Hoje eu sou casada, casamento super estável, super feliz, tenho uma filha, graças a Deus, com saúde. Só que a questão é, imagina, imagina não, isso aconteceu. Meu marido ficou no hospital, ele quase morreu, novembro, dezembro e janeiro. Eu quase perdi o meu marido. Tá? Se eu não trabalhasse, o que eu ia fazer com a minha filha? Se eu não trabalhasse... Se nós vivêssemos em uma sociedade decente, haveria o dote para garantir isso. É extremamente importante a mulher trabalhar. Porque não... Você não me falou que quando a gente pensa na sociedade ideal, a gente está pensando no satanás? Não dá para pensar na sociedade ideal no que a gente quer. A gente pensa na sociedade ideal. Eu não estou pensando em sociedade ideal. Eu estou lhe dizendo o que aconteceu durante 3 mil anos e funcionou. Na sociedade ideal tinha o dote, mas não tem dote. Tem a realidade. Eu não estou falando em sociedade ideal. Eu estou falando que funcionou durante 3 mil anos, o que é a realidade. Não é sociedade, inclusive, que existe hoje e funciona. Um homem que não tem condição, um homem que não tem recursos de sustentar seu filho, é para reproduzir, é para fazer filho e mulher? É isso. Pode ser que nós permitimos isso. Não estou falando da minha realidade, estou falando da realidade da maioria da população brasileira. A realidade da maioria da população brasileira é que um homem não consegue sustentar sozinho o filho. Esse cara não deveria ejaclar da minha mulher. Esse cara deveria focar em ganhar dinheiro. As mulheres precisam ter mais filhos, precisa ter mais dinheiro para conseguir sustentar essas crianças. Então, precisa ter mais dinheiro. E uma família humilde, ela não consegue ter mais filhos e conseguir sustentar eles, dar uma boa educação, tudo, se ambos não trabalharem. As pessoas precisam, as mulheres precisam trabalhar. O caso, a maioria dos países, isso não é verdade, eu vou dar um exemplo aqui, inclusive, a maioria das pessoas quando eu chamo, quando eu não sei o nome da pessoa, eu chamo de magnata, você já viu? Ô magnata, magnata, por que eu chamo as pessoas de magnata? Nós somos infinitamente mais ricos do que qualquer ancestral nosso, não é isso? Minha filha de sete anos já teve mais bicicleta do que eu e todos os ancestrais dela, não é isso? A gente não precisa de mais dinheiro. O recurso mais valioso valioso no universo é informação. O segundo recurso mais importante que existe é tempo, não é isso? As pessoas não estão deixando de ter filho por tempo, não estão deixando de ter filho porque não tem dinheiro, mas porque não tem tempo e estrutura de apoio, porque mulher ter filho velha, avó é inútil, a pessoa ter poucos filhos, não tem tio, não tem primo, não tem uma rede de apoio e takes a village to raise a child. Você está vendo aí que a presença de avós, de primos, de vizinhos, de irmãos, de padrinhos, isso ajuda infinitamente na hora de criar uma criança. Ninguém cria uma criança sozinho, isso é um fato, isso é um fato. Você precisa de uma rede de apoio. E na hora que a mulher tem filho com 30, com 40 anos, não vai ter a mãe dela que seria a principal pessoa para ajudar, não é isso? Pode trabalhar, pode ter uma babá. Pode, aí você vai entregar a criação do seu filho, vai terceirizar para uma pessoa que não tem nenhuma agência nisso, exatamente, isso. Toda corrupção é de venda, separação de controle e propriedade, pronto. Aí você gera corrupção, isso. Voltando, eu não sou contra a mulher estudar, eu não sou contra a mulher trabalhar, eu sou contra a mulher fazer disso a meta da vida dela. Inclusive o homem não tem que ter como meta da vida estudar e trabalhar. A meta da vida do homem tem que ser servir a Deus e descobrir a sua vocação. Tem homens, inclusive, que vão ser padres, vão ter uma vida religiosa, que vai ter uma vida... Alguém vai dizer que... Você sabe quem é irmã Dulce? Irmã Dulce era uma mulher absolutamente rica, nasceu em berço de ouro e ia lá cuidar de leproso e ela teve 10 mil filhos. Alguém vai dizer que seria melhor que ela tivesse sido mulher de alguém? Ela tinha uma vocação religiosa, que eu não tenho... Eu não vou ficar limpando o pé de ferida de leproso, não é isso? Você vai... Você prefere limpar o seu filho, não é isso ou não? Eu não tenho a vocação de ficar dormindo em chão, sentado e num lugar cheio de pessoa com tuberculose na época que não tinha antibiótico. Eu vou deixar isso pra outra pessoa, essa não é minha vocação, não é isso ou não? Hein? Cada um de nós tem que descobrir sua vocação. Agora, em regra, a maioria das mulheres são enganadas de que elas devem buscar dinheiro primeiro e ter uma família depois. Inclusive, se elas quisessem ganhar dinheiro e estudar, elas conseguiriam com muito mais sucesso tendo dois machos bancando ela em vez de um. O problema é que as pessoas acham, são ensinadas a achar que o pai delas, que o marido delas é o Estado, é ele que vai bancar e proteger elas e não o pai e o marido delas. A maioria das mulheres se estivessem bem casadas com 17, 18 anos, iam ter mais ou menos condição de estudar, fazer uma boa faculdade. É assim, Renato. O exemplo de minha mulher, por exemplo, o exemplo de minha mulher, por exemplo, ela trabalha no home office. Pra ela, ela vai desempenhar com mais ou menos estresse o trabalho dela, estando dentro de casa, sabendo que tem outra pessoa que pode apoiar ela incondicionalmente. Hein? É uma merda pra ela. Hein? Ela tá sob meu domínio aqui o tempo inteiro, eu tava sob meu alcance de visão, não é isso ou não? Hein? Sim. Eu não sou contra a mulher trabalhar. Eu não sou contra a mulher trabalhar. Eu sou contra a mulher colocar em primeiro lugar estudo e trabalho. O ápice do valor da mulher é entre 15 e 30 anos. Pode ver o valor dos escravos. Isso é amplamente registrado historicamente. O valor da mulher com 40 anos é tipo assim, 16 vezes menos em relação a um menino com a mesma idade. E o valor da mulher com 15 anos é 4 vezes maior do que um escravo. Desde criança, desde criança, eu sempre busquei família. O meu sonho sempre foi ter família e minha inspiração sempre foi a relação dos meus pais. Então, eu sempre quis encontrar alguém para ter igual a relação dos meus pais. Eu sempre busquei isso. Só que a gente sabe que a sociedade em ambos os lados, tanto do lado masculino como feminino, está perdida. Em relação, é uma preocupação em relação a minha filha vai crescer. Cara, o que é desse mundo? As pessoas estão se drogando. Enfim, a gente sabe tudo que está acontecendo no mundo. Não preciso falar aqui. Então, isso é realmente uma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, Renato, que, pô, meu marido trabalha, meu marido faz, ele acontece. Cara, é muito bom saber que eu posso fazer acontecer também e, ao mesmo tempo, cuidar da minha filha, cuidar da minha casa. Então, é isso. É realmente. Minha prioridade sempre foi a minha família em primeiro lugar, de fato. Mas, meu trabalho também. Porque, em algum momento, cara, é bom eu poder comprar as coisas, é bom eu poder ter a minha liberdade financeira, é bom eu poder fazer o que eu quiser com o meu dinheiro sem depender de ninguém. Isso é incrível, né? Principalmente, olhando pra cripto. Eu quero que a minha mulher trabalhe por isso. Se minha mulher não trabalhar, se minha mulher não for independente financeiramente, se ela não for independente financeiramente, ela tem motivação, inclusive, de me cornear, não é isso? Não. Ninguém tem motivação a cornear ninguém. Se ela depender de mim pra comer, se ela depender de mim pra comer, ela não vai ser livre de sair daqui. Eu quero que ela saia de independente financeiramente, eu quero que ela vá embora se ela não tiver interesse de ficar aqui. Não é isso ou não? Entendeu o que eu tô dizendo? Se ela depender de mim pra comer, ela vai ter a motivação de me trair, não é isso? Porque ela vai fazer qualquer coisa escondido pra não sair daqui. Eu quero que ela saia de independente financeiramente. Com certeza. Eu quero que ela vá embora na hora que ela quiser. Com certeza. Inclusive, você concorda comigo? Você quer uma pessoa que dependa de você ou porque tá com você porque quer? Tá porque quer, com certeza. Exatamente. Eu tenho interesse que minha mulher seja independente financeiramente. Agora, inclusive, o resultado financeiro. As pessoas são mais felizes quando elas não buscam a felicidade, quando elas buscam ser boas. Quem busca a felicidade, normalmente busca a felicidade de curto prazo, é miserável. Se você buscar educação, independência, dinheiro em primeiro lugar, você vai atingir o dinheiro, você não vai ser feliz. Dinheiro não traz felicidade. Você acha que o Warren Buffett preferia ser um cara saudável de 18 anos, mendigo ou ele? Você acha que Bill Gates agora com aquela todo lascado preferia ser ele ou um menino de escola pública de 18 anos que tem saúde? O que ele preferia ser? Você preferia ser você ou Warren Buffett? Eu prefiro... Você, Warren, eu prefiro dois, você não é? Ei, perdão. Ou não? Ei, tipo, o Warren Buffett disse a tempo, não é isso ou não? Ei? Ei, você prefere de você, você prefere de você, eu prefere de você. Alan, quer complementar alguma coisa sobre as mulheres? Como é que é o seu casamento, sei se tu é casada, qual é a sua perspectiva sobre mulheres no mercado financeiro em cripto? Conta pra gente. A mesma visão do Renato, porque às vezes o pessoal acaba distorcendo, né? utiliza a sua experiência pessoal pra generalizar, sendo que existe a realidade concreta, que o que a Flávia falou aí é o natural acontecer. E o que está acontecendo no mundo hoje em dia é o artificial do homem, as famílias, tanto homem quanto mulher, os dois terem que fazer da sua vida a prioridade, buscar o dinheiro e não, às vezes, o cuidado da sua família em si. Porque a coisa mais importante que a mulher pode fazer, como sempre o Renato vem falando, e também o natural bíblico também, também faço parte de instituições religiosas, entendo que existe um papel que a mulher desempenha muito mais do que o homem e você tem que ter a questão do equilíbrio. Não é no homem a mulher buscar pra os dois saírem pra estar buscando a questão do dinheiro pra sustentar as suas famílias. Sendo que pode existir o equilíbrio e não dizer que a mulher não pode trabalhar, até porque isso é bom. mas primeiro a família precisa estar estável, não estável, como a gente vive hoje no mundo do cão. E justamente o dinheiro fiat, o dinheiro demoníaco, o que ele faz é disporcer a realidade concreta. Nós vivemos num mundo artificial. o Bitcoin justamente chegou pra cá. Alan foi criado por freiras, porra. Alan foi criado por freiras. Alan perguntou a mulher, você ia ganhar quanto no trabalho, tome aqui. Você escolheu a pessoa errada pra perguntar isso. Agora, Flávia... Não, não tem pessoa errada. A gente chamou pra uma live, por que que tem alguém errada? A gente convidou você pra falar esse tema. Ele é um cara que tem um tão pior que a minha ainda. Mas, Flávia, vocês concordam que há 20 anos não vai existir ação de alimentos. Vocês concordam que há 20 anos que não vai existir ação de alimentos. Não vai existir INSS, não é isso? E não vai existir Bolsa de Vagabundagem. Vocês concordam com isso ou não? Hein? Sim, claro. Sua filha é de 18 anos. Você vai achar engraçado deixar os coleguinhas ejacular dentro dela ou você vai querer que ela seja bem casada com a família estruturada? Bem casada. Você vai achar engraçado ela ficar namorando dentro de sua casa com qualquer um, com coleguinha de 18 anos? Hein? Você vai achar isso legal? Hein? Minha filha vai ter uma criação rígida igual a minha. Isso. Vem cá, você vai dizer minha filha com quem você transa talvez tenha efeitos há 12 mil anos. Matar alguém pode ser uma coisa que gere menos efeitos do que um sexo, não é isso? Se você matou alguém isso pode não ter nenhum efeito daqui a 12 mil anos. Você transar com uma pessoa pode ter efeitos daqui a 12 mil anos, não é isso? Eu acho que todos nós a gente vê isso é que a sociedade está muito perdida de fato. Isso. Assim, em todos os aspectos. Até talvez por isso muita gente está buscando trabalhar muito. Ah, cara, como ninguém está prestando eu vou trabalhar muito vou fazer o meu porque, cara, o mundo está muito surreal. Vamos falar a verdade. Porque as pessoas estão perdidas. As pessoas usam drogas, as pessoas fazem tudo que fazem. Meu, está assustador. Vamos ser salvos pela terceira lei de Newton, Flávia. Você conhece a terceira lei de Newton? Qual é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Tem. Bolsonaro nunca existiria se não fosse desarmamento e kit gay. Ele só ganhou projeção nacional porque o Estado abusou do direito dele de empurrar negócio de viadagem para criança de 7 anos. Nunca. Bolsonaro nunca seria relevante se não houvesse política de desarmamento e kit gay. Se o governo qualquer abuso de direito leva a sua perda, não é isso? Esse negócio de gayzismo de não sei o que lá isso é que está levando as pessoas para a igreja. As pessoas nunca reconheceriam que existe um satanás e Deus se esses caras não tivessem levado ou tocado nas nossas crianças. Não é isso ou não? Hein? E nosso mandato divino não é o negócio de empurrar coisa em criança. As pessoas estão buscando a igreja. As pessoas estão se convencendo que existe um Deus porque o Estado está provando que existe um diabo, não é isso? É o que eu lhe pergunto. Daqui a 20 anos, quando não existia ação de alimentos, quando não existia INSS, quando não existia nenhum assílio, tem Bolsa Família em Cuba? Tem estímulo à fecundidade na Coreia do Norte? Esses países aí, meu irmão, pariu o problema seu, não é isso? Por isso que a fecundidade em Cuba, meu irmão, é quase a do Brasil. A Cuba hoje é o país mais velho das Américas, tem inclusive a fecundidade lá, caiu muito antes daqui. Na hora que não existir distorções absurdas do Estado Social, dizendo à mulher que o gigolô dela é o governo, que o protetor, que o provedor dela é o governo, na hora que ela ficar clara que isso não existe, na hora que chegar um cara para namorar sua filha, você vai dizer, meu filho, cadê os três anos de salário? Não tem, então você não é homem. Tem e não quer dar, então você não ama a minha filha. Aí você não ia se preocupar com a situação que você falou de seu marido morrer. Se ele tivesse pago na hora de pegar você da casa de seu pai, dois ou três anos de salário, como tem no Antigo Testamento, é feito e funciona há milhares de anos, inclusive hoje, que é o Dote. Não tem problema nenhum se ele morresse. Seu pai ia ter dinheiro de sobra de sustentar você e seus filhos. Sim. Fala, Rafa. Mas essas soluções são contratuais. A diferença do que eu estou propondo e de coisas estatais é se é voluntário ou não. Se é voluntário é belo e moral, não é isso? Tá certo. Acho que... Não, o meu ponto era só que, igual você falou, que esperava que o Alan tivesse uma opinião diferente, como muitas pessoas aqui estão comentando. A gente esperava exatamente isso da live de hoje, gente. Não esperávamos nada diferente. Na verdade, o nosso objetivo, especificamente, eu sempre estou aberta a diferentes perspectivas. E acho que o objetivo da live de hoje era estar exposto a opiniões que nós não concordamos ou que concordamos em alguma parte ou que, às vezes, concordamos com alguma coisa, mas não com outra. Então, o objetivo, na verdade, era exatamente a controvérsia por mais que todas as pessoas falassem e que tudo isso, a gente que quis estar nesse lugar. Então, realmente, a gente que chamou... Eu te sigo, eu te sigo, sou grato, toda hora eu reposto coisas suas. Eu te sigo, sou grato, eu utilizo bastante dos seus ensinamentos, dos seus posts lá. A questão é que eu não sou contra a mulher fazer post na internet. Eu não sou contra a mulher vender conteúdo. Eu sou contra a mulher colocar, se preferir ser minha filha, se for outra mulher pode fazer o que quiser. Eu sou contra as mulheres da minha família colocarem dinheiro na frente de ter família. Isso que eu sou contra. e de mulher querer impor autoridade sobre homem nem de casa. Isso nunca deu certo na história da humanidade. O quê? Isso é legal você falar, porque eu vou falar a minha opinião sincera, tá? Quando muitas mulheres veem o seu conteúdo, eu gosto do seu conteúdo, inclusive já comentei em alguns vídeos seus, mas muitas mulheres têm a impressão que você não é a favor que a mulher trabalhe, que você é a favor que a mulher fique em casa, que a mulher, enfim. E é legal você expor isso até numa live, a sua visão. Cara, eu quero que a mulher trabalhe, a sua mulher trabalhe. Você tem filho, sua mulher trabalha. Você tem filha, filho, sua mulher trabalha. Inclusive, Flávia, a maioria das pessoas que têm vagina não são mulheres. E a maioria das pessoas que têm pênis não são homens, né? Você conhece o Universo 25, né? Uma vez que você pega uma mulher e você coloca ela numa situação de disputar com o homem, ela passa pela primeira morte. Até em animais, a fêmea que é colocada para se comportar como macho, ela não entra no cio e não cuida dos filhos mais, né? Ela é desensibilizada, né? É isso que a Europa está fazendo com as filhas deles. Colocando para se comportar como homem e destruindo a natureza dela de mulher, não é isso? Não tem um monte de homem que fala e pensa como mulher que faz paralaxe cognitiva? Ah, mas meu sentimento é esse contra a realidade, não é isso ou não? Hein? Hein? A maioria dos homens hoje o cara é uma mulher, pô, o cara é uma mulher mental, não é isso? Esse é um assunto polêmico, Renato. Mas tem mulher com pênis ou não? Tem. Não. Não tem mulher. Tem de tudo por aí. E eu acho que esse é um aspecto, eu e a Flávia especificamente, por exemplo, né? Eu acho que assim, a gente se colocou nesse lugar que muitas mulheres, a gente recebeu muitas mensagens, né? E muitas pessoas preocupadas conosco, inclusive com essa live, assim, em diversos aspectos, né? Mas eu e Flávia, historicamente, somos pessoas que sempre trabalhamos com homens, né? Então, talvez a gente, inclusive, passou por alguma dessas mortes e por isso que a gente deve se expor a esse tipo de situação, vai saber, né? Então, são assuntos que têm diversas vertentes dentro desse aspecto, né? Mas eu acho que a gente está em uma hora aqui de live já. Queria perguntar se a Flávia tem, enfim, alguma coisa, se vocês querem concluir alguns aspectos sobre Bitcoin, independência feminina, perspectiva de mercado, o que quer que seja, que a gente falou bastante coisa aqui. Então, talvez... Eu acho que a gente fala de Bitcoin também, né? Porque até a gente falou, essa live não é de Bitcoin? Que eu coloquei o nome da live de Bitcoin. É de Bitcoin. É, falar sobre a perspectiva de mercado de vocês também para esse ciclo. Minha perspectiva de mercado é repetir as coisas que sempre aconteceram antes. Bitcoin dobrar semanas após o Halving. A minha perspectiva é essa. Quem quiser comemorar o Halving, estarei em São Paulo dia 20, não é isso? Tem apoio da Bybit, de uma porrada de corretoras aí. A galera está gastando dinheiro, vai ter café à vontade, desejo de um hotel quatro estrelas. Podem comparecer lá. Entra aí no site Bitcoin ou nada para se inscrever. Se você quiser ler o livro, está de graça na Liga de Liberdade, Bitcoin Red Pill. Se quiser fazer o treinamento Bitcoin Black Pill na Hotmart, a Lantz que dia 31 vai ter na plataforma nova aí. Todo mundo que comprar na Hotmart vai receber de graça. Meu jabá é esse, viu? Boa, gente. Isso aí, Alan. Tua visão de mercado aí, um pouco. E da live também, no geral. Esse ano foi um ano diferente, né? De todos os anteriores, os ciclos anteriores. Nunca bateu o ATH antes do Halving. O pessoal dos ETFs aí comprando que nem um louco. E eu fiquei sabendo de alguns gestores de fundos aí que o dinheiro grande ainda nem entrou, de verdade. Que todo esse dinheiro que os ETFs estão captando, na verdade, são de pessoas que queriam investir em Bitcoin, mas não queriam fazer sua autocustódia. E que ainda está... Ainda está indo para sair mesmo o dinheiro grande, que é isso que fará com que o... batam lá os 100K e dobra de valor, como o Renatão falou aí. Esse será bem interessante. E vários desses... E vamos também tornar o mercado um pouco mais racional, né? E mais realista. A maior parte dessas cheat coins que antigamente vinham através de ciclos, não mais se repetirão com tanta frequência. Uma coisa que todos nós concordamos aqui... Antes de me interromper, mas uma coisa que nós concordamos aqui é que na hora que as pessoas entenderem o que é investimento, juros negativos, dinheiro em Bitcoin, vai ter mais mulheres do que homens no Bitcoin, não é isso? Tomara! Gente, eu e a Flávia, especificamente, somos pessoas que recebemos salários em Bitcoin, por exemplo, há muito tempo já, na nossa perspectiva, é tão seguro que até o salário deveria ser pago nisso. Eu até antes disso entendeu que era Bitcoin, não é isso? Cara, porque é isso. Esse é o caminho. As pessoas precisam entender o que é Bitcoin. As pessoas precisam estudar. E esse é o grande problema da sociedade. As pessoas não estudam. E por que não estudam? Por que a gente não tem educação financeira no colégio? Porque não é do interesse do governo que a gente... Tem deseducação financeira. A escola ensina você que ações é investimento. A escola ensina você que real é dinheiro. Tem deseducação. Hoje, a instrução formal é oposta à educação real, né? Obrigado ao dinheiro, Renato. O que é muito legal de Bitcoin é que você não é obrigado a usar o Bitcoin. Você usa o Bitcoin, você tem o Bitcoin porque você quer, porque você entendeu o porquê aquilo é necessário. E é isso que as pessoas precisam entender. Ah, não é pirâmide, não é bolha, não é golpe, gente. É porque aquilo é necessário. Você tem que entender realmente como é e entender também o sistema tradicional. Porque se você entender como funciona o sistema tradicional, você vai ver que o Bitcoin faz sentido. Agora, se você não entender, você nunca vai ver isso. Então, realmente, tem o Bitcoin na carteira. Eu vejo também que o Bitcoin vai valorizar muito aí nos próximos anos. Estou bem otimista em relação ao mercado. E, Rafa, você. É, só um complemento até em relação à fala do Alan, né? Em relação a esse novo dinheiro que vai entrar. Recentemente, eu até publiquei um vídeo sobre isso, né? Eu acho que tem dois players especificamente que a gente ainda não viu entrar. Que provavelmente vai entrar, inclusive vai entrar via ETF, né? Que são os fundos de pensão, né? Para quem não sabe, só os 100 maiores fundos de pensão do mundo tem 17 trilhões de dólares sobre gestão. E, além disso, tem as White Houses, né? Que são, basicamente, os corretores de fundos, como, por exemplo, o Goldman Sachs. E aí, a gente está falando de mais 15 tri. Se a gente soma 17 com 15, né? A gente tem, pelo menos, aí, mais... E a conversão de 1%, a gente está falando de mais, pelo menos, 220 bilhões de dólares entrando. E, atualmente, nos ETFs. Entrou 77, então a gente está falando de mais de 3 vezes a entrada de dinheiro em breve, né? As White Houses, aí, a previsão é para entrar mais ou menos em junho. O primeiro fundo de pensão, o maior fundo de pensão do mundo acabou de falar que está com os estudos para o Bitcoin enquanto diversificação. Então, a gente está falando, aí, de pelo menos, mais uns 3, 4 vezes de fluxo dos ETFs entrando no Bitcoin nos próximos meses. Que eu acho que é o que vai fazer com que, realmente, a gente tenha esse dobro, né? Do preço aí, esses movimentos que foram citados. Então, acho que é bem interessante mesmo isso. E a parte dos relatórios do Bitcoin que 1% desse dinheiro veio para o Bitcoin, né? Exatamente, é. 1% daria esses 320 bilhões, né? Então, realmente, tem bastante coisa aí para acontecer ainda. Acho que o Renato, não sei, travou. Está para vocês que estão aparecendo ou não? O Renato falou. Foi dormir. Não falou que veio do dinheiro do plantão? Foi dormir. Gente, a live vai ficar gravada. Então, para quem perguntou aqui de imposto, gente, é claro que o governo vai colocar imposto sobre isso porque, de alguma forma, eles querem controlar o mercado. Então, é claro que, cada vez mais, eles vão fechar o cerco. E é isso aí. Aí, quer declarar? Não quer declarar? É com vocês. Diagão do Bitcoin, eu vi que você está aqui. Bom ter você aqui. E é isso, gente. Oi, Renato. Está aí? Renato, sumiu? Ou o que que... Acho que o internet dele deve estar meio ruim. Está muito silêncio. Está muito tranquilo agora a live. Estou comendo. Estou saindo do plantão sem tomar banho. Estou comendo aqui. Estou mastigando na frente do senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Vocês querem alguma coisa de mim mais ou estou liberado? Está liberado. Estou desliberado. Esse negócio de trabalhar o quarto dos dias de plantão é uma merda. No dia anterior, você não faz nada porque no dia seguinte você tem que estar de mancedo na roça e no dia seguinte você está destruído porque passou a noite acordado, né? E ainda faz uma live. É isso. Agora é isso. Renato, quero agradecer a participação de vocês aí por aceitar o convite da live. Foi super legal. Acho que a live é sempre bom, gente. Teve gente que criticou. Teve gente que gostou. E é isso, gente. É bom para a gente acrescentar. A gente somar e entender o pensamento um do outro. Isso é sempre importante. A gente escutar a visão do outro. A gente debater. Porque com isso a gente sempre cresce. Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda quarta-feira, 8h30 da manhã, eu e a Rafa, a gente faz live aí com a galera. Polêmica, não polêmica. O que vocês quiserem saber aí, vocês falam. Renato, Alan, só agradecer aí pela live. Foi bem legal. E vamos que vamos. Tchau, pessoal. Tchau.